Sete horas e trinta e um minutos, bom dia pra você, boa sexta-feira, tudo de bom pra você, pra sua família, bom demais ter a sua audiência sempre, vamos juntos até as oito e meia da manhã aqui no BDC. A IPTV é um grupo afiliado ao Rádio Globo Televisão, composto por quatro emissoras, localizadas no interior do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, cobrindo 317 municípios e uma população de aproximadamente 11 milhões e 900 mil pessoas, e tem uma produção diária de duas horas e meia, aproximadamente, de segunda a sábado. A necessidade de uma estrutura pra operação remota entre as emissoras de Campinas e Ribeirão é justamente pra que a gente pudesse ter uma operação de recuperação de desastre no caso de uma necessidade, ou seja, se uma emissora parasse ou tivesse algum problema, a gente pudesse assumir a operação de uma outra localidade. A gente optou por usar a Masterpiece porque ela é uma solução relativamente simples, né, então a gente tem essa estrutura em cada uma das emissoras, que elas se conectam através de uma rede e através de um único painel a gente loga tanto na matriz de Campinas quanto na matriz de Ribeirão Preto e faz uma única operação de corte, né, ou seja, a gente sincronizou as fontes, a gente tem fontes equivalentes tanto na matriz de Campinas quanto na matriz de Ribeirão, permitiu que a gente, a partir de uma única operação, tivesse um único corte para as duas emissoras. A Masterpiece da Grasvale permitiu isso. Hoje a gente tem um ganho de tempo na operação porque uma coisa, algo que é feito na central de exibição em Campinas, ele é replicado para a central de Ribeirão Preto, então isso gera um ganho operacional significativo, ou seja, tanto em gesto no exibidor quanto a operação na mesa mestre, ela é feita uma vez só e isso replica para as duas emissoras. Além da conexão das matrizes mestre, né, das mesas mestre, a gente tem também a parte de comunicação, onde a gente disponibilizou na central de exibição um painel onde eles possam conversar com o controle do estúdio de jornalismo, de forma que eles possam coordenar as produções ao vivo. Sim, eu entendo que a Grasvale pode nos ajudar com essa solução, já vem ajudando, né, para que a gente possa trazer os ganhos que a gente espera para a nossa operação. Legenda Adriana Zanotto